Nosso programa tem um prazer de estar aqui no restaurante Capo de Estela. Eu vou conversar com a Denise que comanda esse restaurante e vou estar falando do café da manhã. No café da manhã houve algumas alterações, algumas mudanças e a Denise vai estar falando quais tipos de mudanças que houve aqui no restaurante. Bom dia. Para melhorar o nosso café da manhã nós mudamos o buffet. Ele agora tem tanto a parte quente da pista quanto a parte fria. E como você está vendo pelas imagens, você vê que o café da manhã aqui tem muitos itens. E a Denise vai estar falando os itens que o café da manhã oferece para você. Nós temos vários bolos, tortas, pães, iogurtes, tapioca. Temos também frios e frutas, diversas frutas. Nós procuramos variar todos os dias para que o pessoal que use diariamente o café da manhã consiga verificar isso. O restaurante Capo de Estela, ele está localizado aqui na Lebeda Jaú. Eu já vou estar falando sobre a localização. Agora, esse café da manhã de vocês, ele está aqui, situado aqui no hotel, ele é restrito apenas aos hóspedes ou pessoas que moram próximas podem participar aqui no café da manhã? Não, ele é aberto para todo o público da região, pode participar todo mundo. Pode vir conferir o café da manhã que vão gostar todo mundo. Olha só, para você que mora aqui, não apenas no hotel, mas próximo à região, você que quer conferir um belo café da manhã, acho que vale a pena você vir aqui pelas imagens, estar falando muito melhor do que as minhas palavras. Denise, e a localização, queria que você falasse, desse o endereço aqui e o telefone também do restaurante. Nós ficamos aqui na Alameda Jaú, 1617. São duas quadras da Paulista. Fica entre a Dalglobe e a Augusta. Denise, deixa para a gente o telefone aqui do restaurante. 30-62-15-89. Para você conhecer melhor o restaurante, o café da manhã, o telefone na sua tela e o site é www.capodestela.com.br. Então, convido você a tomar um belo café da manhã aqui no restaurante. Obrigado. 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 Obrigado.